Olá pessoal, hoje um dos maiores goleiros da história do Grêmio, se não o maior goleiro da história tricolor, completa 70 anos de vida. Geraldo Pereira de Matos Filho, o Mazarop, Mazarop, nascido em Minas Gerais. Grande Mazarop, querido amigo, parabéns pelos 70 anos de vida. Maior vencedor da história do Grêmio, com 20 títulos, foi goleiro, treinador de goleiros, treinador interino. Mazarop tem uma grande história pelo Grêmio, que veio para cá, gostou tanto, se identificou tanto com a torcida, que mora aqui, é querido por todo o torcedor do Grêmio, deu para ver agora no jogo contra o Brasil de Pelotas, onde no intervalo recebeu uma belíssima homenagem da diretoria do Grêmio. Mazarop, que veio para o Grêmio em 1983. Naquela época, a direção do Grêmio estava insegura em relação aos seus goleiros. O Grêmio queria disputar uma Libertadores da América, precisava de um goleiro, e a direção tricolor foi em busca dele, Mazarop. Mazarop, que já era pouco conhecido pela direção gremista, veio aqui até o Estádio Olímpico em 1980, quando o Grêmio reinaugurou o Estádio Olímpico Monumental contra o Vasco da Gama, e ele aqui era goleiro do Vasco. Naquele momento, ele já fazia parte da simpatia da diretoria gremista e até pelo seu histórico como jogador de futebol, chamava muita atenção, era um goleiro de bastante segurança. Mazarop, que estava por empréstimo ao Curitiba, era um jogador do Vasco da Gama e veio para o tricolor naquela jornada da Libertadores da América de 1983. E cabe aqui ressaltar que, já na sua chegada, foi campeão da América e foi responsável por uma defesa milagrosa contra o América de Cali. Naquele jogo da Libertadores da América, entre Grêmio e América de Cali, aqui em Porto Alegre, aquela defesa do Mazarop não foi só fundamental, mas foi sim responsável diretamente pelo título da Libertadores da América. O Grêmio, que teve uma grande equipe, que teve em Renato, um grande responsável, que teve em César e Caio, os autores dos gols. Mas Mazarop foi extremamente fundamental, porque sem aquela defesa contra o América de Cali, a história seria completamente diferente e não teríamos Grêmio em Penharol. Mazarop, que em 97 colocou o seu nome na calçada da fama do Grêmio. Mazarop conquistou a Libertadores, Mundial, campeão das Américas, seis vezes campeão gaúcho. Conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, a primeira. Mazarop, campeão, multicampeão pelo nosso tricolor. Estreou no Grêmio numa vitória de 2 a 0 frente ao Inter de Santa Maria e, a partir daí, fez história. Mazarop, um grande goleiro não só do Grêmio. Mazarop é mundialmente reconhecido. Neste ano, fará 45 anos de um recorde histórico, um recorde mundial de tempo sem levar gols. Mazarop é recordista mundial de tempo sem levar gols. São nada mais, nada menos do que 20 partidas. 20 partidas. 1.816 minutos, um recorde a 44. Agora vai fazer 45 anos inalcançável. E acredito que isso jamais será alcançado pela dinâmica hoje em dia e também pelo contexto. Tudo é diferente e Mazarop fez história entre 77 e 78. Atingiu um recorde que jamais será alcançado. Reconhecido por todos, está no Guinness Book. Mazarop, que dentro da área era um leão, fazia defesas importantes e foi um dos maiores defensores de pênalti da história. Mazarop defendeu inúmeros pênaltis com a camisa do Grêmio, sabia o que fazia dentro da área. Mazarop, muitas vezes, quando a gente conversa com ele, parece aquele sujeito pacato, meio retraído, mas dentro de campo ele era um leão. Dava as ordens, comandava, tinha uma ampla visão diária. Grande amigo Mazarop, 70 anos, muitas alegrias, muitas felicidades e que continue sendo esse cara extraordinário que tu és. Um extraordinário jogador e um grande amigo. Parabéns, Mazarop, 70 anos que a torcida do Grêmio reconheça cada vez mais tudo que tu fizeste por nós. Esse canal tem o apoio do gremista historiador e também da EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação.